Olá pessoal que nos segue no nosso canal do YouTube, eu sou o Cobrinha, o primeiro atleta a ter conquistado o Super Grand Slam na história do Jiu-Jitsu. Cobrinha, o que seria o Super Grand Slam? O Super Grand Slam seria você aí conquistar europeu, pan-americano, brasileiro, mundial e ADCC. Esses cinco títulos no mesmo ano. Como eu me tornei o Super Grand Slam? Tem uma frase que eu uso, campeão só anda com campeão. Cobrinha, o que essa frase tem a ver com Super Grand Slam? Por exemplo, se você quer ser um campeão, procure saber o que o campeão faz. Procure saber que horas que aquele campeão acorda, procure saber se aquele campeão ele lê, se o campeão ele cuida da mente dele, se o campeão faz trio, se o campeão faz preparação física. Isso é muito importante, por isso que eu uso aquela frase, campeão só anda com campeão. Se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que andar com aquela pessoa que é bem-sucedida. Por quê? Inconscientemente, eu vou usar mais uma vez, vou falar mais uma vez essa palavra, inconscientemente você vai acabar adquirindo os hábitos daquela pessoa que é bem-sucedida. Por exemplo, se você está andando com aquela pessoa, se aquela pessoa acorda às 5 horas da manhã, você aí também quer ser um campeão, vai acordar às 5 horas da manhã. Se aquela pessoa tem um hábito de ler, você também vai acabar lendo mais. Se aquela pessoa faz preparação física, você também vai fazer preparação física. Se aquela pessoa é positiva, você também aí que quer ser campeão, vai ser uma pessoa mais positiva. Agora, se você quer ser um campeão e você está andando com uma pessoa negativa, eu vou repetir essa palavra, inconscientemente você vai se tornar uma pessoa negativa. Cobrinha, mas na minha família tem pessoas que são negativas também. Eu também tenho pessoas na minha família que só reclamam da vida, mas porém eu não ando com essas pessoas. E quando eu falo com essas pessoas, logo após que eu desligo o meu telefone, eu procuro ler frases motivacionais ou mesmo procuro escutar vídeos motivacionais. Então, fica aí a dica para vocês aí, que realmente querem ser um campeão. Se você quer ser um campeão, ande com o campeão. Os! 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 Tchau.